Era para ser mais um dia normal nesta loja de eletrônicos que fica no setor Bueno, em Goiânia. Repare que a movimentação era tranquila até que um dos adolescentes chega no caixa e anuncia o assalto. Dez funcionários e quatro clientes são rendidos e levados para o andar de cima. Os assaltantes parecem agitados. Um deles pega um celular de uma das vítimas e joga no chão com força. Os reféns são obrigados a entrar em uma sala onde são trancados. Enquanto isso, os outros adolescentes procuram dinheiro e objetos de valor. A ação não durou muito tempo. Este vídeo, registrado por uma câmera que fica em frente à loja, mostra a chegada dos policiais. Do lado de dentro, eles já rendem um dos assaltantes. Os reféns são liberados e voltam para a parte de baixo da loja. Neste momento, dois dos menores tentam se passar por vítimas, mas são identificados pelos policiais. Minutos depois, os três são colocados na viatura. Os envolvidos são menores de idade e todos eles já têm passagens pela polícia. Um tem 14 anos, os outros dois são irmãos gêmeos, de 17. Uma pessoa que passava por aqui viu a movimentação estranha dentro da loja. Percebeu que várias pessoas estavam com as mãos para o alto. Resolveu então parar uma viatura da Polícia Rodoviária Estadual, que passava pelo local. A ação foi extremamente exitosa. Os policiais demonstraram alto grau de profissionalismo, domínio sobre as técnicas do nosso procedimento operacional padrão, cumprimento das normas de segurança. Um risco de uma ocorrência dessa natureza está, primeiro, na intenção dos criminosos passarem por estarem armados com armas de fogo. E a identificação desse simulacro só se dá de forma efetiva quando nós temos a posse desse armamento. A possibilidade que o policial tem de efetuar um disparo numa situação dessa, pelo nervosismo, pela tensão, é muito grande. Mas os policiais mostraram alto grau de temperança em relação à ocorrência propriamente dita. Na ação, os policiais descobriram que as duas armas usadas no assalto são de brinquedo. Só que uma delas tinha munição de verdade para intimidar as vítimas. Os PMs também apreenderam este carro roubado, que era usado pelos adolescentes. Uma quarta pessoa que dava suporte do lado de fora conseguiu fugir. As informações foram repassadas pela Polícia Civil a fim de que ela possa iniciar as diligências necessárias para a identificação e captura desse criminoso. Até o momento ele não foi identificado. Os menores aqui, apreendidos, que foram ouvidos aqui na DEPAI, eles não informam a identidade desse indivíduo. E também eles chegam a apontar que ela é menor, ora também chegam a apontar que ela é maior de idade. Os assaltantes são da cidade de Santo Antônio do Descoberto, que fica na região do entorno de Brasília, e vieram à Goiânia só para roubar. As adolescentes foram atuadas em flagrante pelo crime, por ato fracional semelhado aos crimes de roubo, receptação do veículo, que deu suporte à execução do crime, e também por porte legal de munição. Agora, nós montamos um auto de investigação, até para identificar, eventualmente, o quarto indivíduo. Nós vamos encaminhar esse auto de investigação hoje para o Poder Judiciário. Lá, o promotor e o juiz da Infância e Juventude irão analisar o caso e aplicar medidas sócio-educativas pertinentes à conduta desses adolescentes. Lá, o promotor e o juiz da Infância e Juventude irão analisar o caso e aplicar medidas sócio-educativas.